Já é o oitavo ano que nós estamos com a Supermix e esse ano, sem dúvida, está muito marcante, estando bonito, bem visitado, muitos clientes. A feira já começa um sucesso. Nós temos um ganho muito grande, que é o ganho do relacionamento. Nós conseguimos, em três dias de feiras, conversar com uma quantidade de clientes que talvez ao longo de um ano nós não conseguíssemos em visitas em loco. E aqui é um encontro, além de ser um encontro descontraído, nós também fazemos negócios aqui em nosso estando. Então isso é a feira Supermix e outras feiras do segmento, a sombra é sempre presente.